Música Se for para clarificar, a agência Cira, mais calo seleção, o trabalhador Cira Nebe passa e a vaga online. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosério Araújo Mendonça, clarifica, trabalhador Timoruan Cira Nebe, Narança e a vaga online, Austrália foi na Laisne, lá os governos Timor-Leste, mas a agência Pacific Labor Facility, Rússia Austrália, mas a seleção. Então, vaga nebe, mas durante o que, durante o que, a gente toma isso, depois de cima do posse, dia 1 de julho, mas a cerimônia termo de entrega, dia 3, e o screening Rússia 14 mil. Agora, vaga nebe, mas o que é online, nem foi competência para o PLF, nem Pacific Labor Facility, nem a agência Austrália, nem o screening, a gente tem tais filhafali, e também trabalhadores, a gente tem, a coleção, e também trabalhadores, a gente tem habilidade, a gente tem competência, e a gente tem o CFOPE, a gente tem o CFOPE, a gente tem o nacional emprego estrangeiro, e a gente tem a intervenção, e a gente tem o screening, e a gente tem o público, e a gente tem o público, e a gente tem o CFOPE, que adopta familiarismo, ao Sinti e da Nelaya. O programa, se rei da nebe, o governo anterior, não tem o CFOPE, continua a deta. Rosério Hactuir, serviço nebe, que o CFOPE, não tem o CFOPE, não tem o CFOPE, mas a gente tem o que a gente tem. Mas a gente tem o que a gente tem, a gente tem o que precisa, trabalhador. O programa, a gente tem o CFOPE, estabelece emprego, na Austrália, agora, a gente tem o que estabelece, o programa, e em 2012, a gente tem o que, secretário de Estado, formação, profissional e emprego, senhor bendito, você precisa fazer isso, isso serve a nação, serve o povo, e não tem o que dizer a sociedade, a gente tem o que dizer a nacional, o povo, não tem o que dizer, e a gente tem o que dizer para o público, preocupando, não lamenta, Bolívia, trabalhador, do things, Obrigado.